O barco daqui de dentro navega bem ligeiro Quando atravessa meu mar Enfrenta tempestades, mas me navega por inteiro Sem temer naufragar No meio do mundo Escobe os meus segredos e aprende assim Muito bem Onde é que pode me esperar Quando chega muito cedo Para me velejar Me navega, me veleja, me descobre maravilhoso Obrigado